Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo top demais aqui no meu canal. O assunto do vídeo hoje é multimídia, aparelho de som para o seu carro. É hoje que você vai deixar o seu carro daquele jeito. Só uma olhadinha aqui que nós separamos para vocês, gente. Olha só a oferta filé para vocês. Olha que legal aqui, gente. Cheio de cliente na loja já aí. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse aparelho aqui, tá? Acho muito interessante essa oferta, hein, galera? Felipe, fala só um pouquinho dele, por favor. Esse aqui é um aparelho, um MP5, com corpundinho, ou seja, para aqueles casos mais antigos. Você quer ter uma tela aqui, 4 polegadas, entrada para a câmera de ré e o legal, Bluetooth, rádio FM e ele tem espelhamento. Então você consegue pegar a tela do seu celular para aparecer direto na multimídia. A gente vai mostrar em funcionamento dele. Ele tem isso ainda para a câmera de ré também, né? Sim, tem entrada para a câmera de ré, sair da RCA se você quiser ligar a moto. Mas ele é um top, hein? Muito top, gente. Então, ó, já sabe, né? Like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque aqui eu só te trago dicas top como essa aí, beleza? Bora para o vídeo, que esse vídeo aí, ó, está demais. É onde que você vai deixar o seu carro, ó, filhazão. Bora para o vídeo. Vamos lá, gente. Vamos começar esse vídeo aí. Já pega papel e caneta, porque só tem oferta, hein? Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Betão? Tudo bom a todos os inscritos aí no canal? Sejam bem-vindos. Já deixa aquele like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, que isso aí ajudou o nosso trabalho. E assim, importante, toda vez que o Beto vem gravar aqui, a gente tem que separar a promoção, fazer o preço bom e trazer novidade também. Não é só fazer preço mais do mesmo, né? Tem que trazer novidade. E é o que a gente veio trazer aqui hoje para vocês, certo? Certo. Aqui a gente tem a opção dos radinhos, você quer, de repente, não quer gastar muito, mas quer ter um radinho no seu carro, eu tenho duas opções, desde o mais simples até o com a qualidade melhor. Trazendo promoção aqui, ó, esse aqui é um sucesso de venda, radinho que tem bluetooth, entrada pendrive, cartão de memória, auxiliar, rádio FM. Preço, vamos fazer preço bom. Betão, de 120 reais, que é o preço que eu vendo ele aqui à vista, fazer 90 reais. Pô, mas vamos só falar, Felipe, mas esse preço aí já é antigo. Mas detalhe, já faz um tempo, muitos produtos aumentaram. Três e seis meses, né? Exato, mas ele tem um diferencial, esse modelo. Como eu falei, tem que trazer novidade. Esse modelinho, ele tem duas entradas USB, ou seja, qual que é o legal? Você vai poder deixar o seu pendrive com música, você também deixar o seu celular carregando enquanto você estiver no carro. Muito legal. E é importante, tá, galera? Mesmo um modelinho mais simples, até a multimídia mais top, todos os produtos na nossa loja com garantia de um ano, que é para você ter a certeza que está levando um produto de qualidade. Isso é muito importante, gente. Vocês compram numa loja que dá garantia, que tem procedência, tá? Só aqui, nesse mesmo ponto, em Santa Efigênia, eles já estão há anos aqui, tá? Mais de oito anos, galera. Mais de oito anos. Mais de oito anos no mesmo local aqui, ó. Beleza? Qual que é próximo? E aqui, ó, por exemplo, pô, Felipe, eu quero um radinho, mas eu não queria esse mais simples. Eu quero montar um som melhor, eu quero ter uma qualidade melhor no meu rádio. Aí tem aqui, ó, marca KINUP. Aparelhinho aqui, ele tem 60 watts por canal, entrada pendrive, cartão de memória. Outro diferencial, ele tem dois pares de RCA. Então, você quer montar um sistema de som melhor, colocar um módulo, liga a caixa, esse é a opção recomendada. Bacana. Preço? De 180 reais. Pra quem falar que viu nesse vídeo aqui, ó, no canal do Beto, 150 reais. 150 reais, muito legal. Pô, Felipe, mas você só tem essa aí, eu quero, eu gosto de Piner, eu quero Piner sempre sem Piner. Eu tenho a linha completa Piner aqui, ó, como vocês podem ver, mas eu vou trazer a promoção do mais top aqui, ó, modelo Piner C10. Esse é um modelo que o pessoal tem procurado bastante, que é aquele que ele já tem um sistema de equalização aqui, com mais de 20 bandas de equalização, você consegue parear com o sistema de sensor de ré original do carro, suporte pra você colocar o seu celular, preço de 920 reais, Betão, pra quem viu nesse último vídeo, 850, importante, nacional, garantia de um ano, em qualquer lugar do Brasil. Vamos falar dos alto-falantes na CPS? Aproveitando que a gente tá aqui, ó, você quer alto-falante, quer ponta, trocar o alto-falante original lá do carro, tá fraco, ou então depois a gente tá queimado, quer uma opção boa e barata, Hurricane, preço de 85 reais por 70 reais. Um par, tá, gente? Um par, importante, você leva um parzinho. Tem ele de 6, 5 polegadas, 4 polegadas, todos os tamanhos. Tem JBL, tem JBL também, ó. E aí, o JBL, galera, andou aumentando muito. Hoje, o mínimo que eu teria que vender ele à vista, 150 reais. Mas o Betão falou, poxa, mas não tem uma promoção aí pros nossos estritos, entendeu? Então, falou que viu nesse último vídeo aqui do Beto, que é alto-falante de JBL, você vai pagar 130 reais no par. Felipe, mas eu queria levar os quatro, eu já quero trocar os quatro. 250 reais os quatro alto-falantes de JBL. É, você vai levar os dois parzantes por 250. Muito bacana. Quer colocar um alto-falante mais forte lá no campão, 6x9? Tenho também. Tenho o Hurricane, tenho o JBL. Preço bom, de 280 reais, 220 reais. Beleza, agora vamos pra esse... Que eu chame... Agora vamos pra esse aparelho aqui, que eu fiz na chamada pra vocês aí. É. Gente, presta atenção nesse aparelho, tá? Esse aqui é um aparelhinho top, tá? Importante. Marca boa, key-up, nacional. Ele tem 60 watts por canal, então até se você quiser montar um sistema de som mais forte. Aparelho aqui, ele tem bluetooth, rádio FM, entrada pendrive, cartão de memória. E qual o grande diferencial legal desse modelo? Além de ele ter entrada pra câmera de rédito, porque você quer instalar uma câmera, não quer mexer na originalidade do seu painel, se o carro não dá pra colocar um 2G, ele tem um espelhamento. Isso mesmo. Então você consegue jogar a tela do seu celular pra aparecer aqui. Você pode usar o Waze, o Tudo. Melhor do que só falar, Betão? Vamos fazer um... Tem que eu tô aqui, ele é lindo, hein, gente? Olha que aparelho bonito. Ele muda de cor, você consegue deixar a cor dos botões de uma cor fixa pra combinar o painel do seu carro. Então você vai... Por exemplo, o que você vai fazer? Vai espetar o carro que você usa pra carregar na USB. Ele vai perguntar se eu desejo fazer o espelhamento. Mandei iniciar a tela do meu celular. Já vai estar aí. Pô, mas a tela fica pequenininha? Não, uma vez que você deitou o seu celular, ó, tela cheia. E olha a qualidade de imagem. Aparelhinho perfeito. Tela HD, ó. Qualidade muito boa. Muito boa mesmo. Mas vamos falar o que importa, né, Betão? O pessoal quer saber. E o preço? Aparelhinho que eu vendo ele normalmente a 380 reais. Vou fazer ele a 320 reais. Cliente que fala, o inscrito fala, ó, foi inscrito lá no canal do Beto, 320. Poxa, mas eu queria levar com a câmera de ré. A gente tem a câmera de ré em HD, igual eu falo no Twente com os nossos vídeos. Eu vendo ela aqui a 60 reais. Mas se você for levar com qualquer aparelho de multimídia, desde esse mais simples até o mais top, vai pagar o custo da câmera. Vai pagar 30 reais. Então você vai pagar 350 no MP5, de excelente qualidade, com espelhamento e com câmera de ré em HD. Muito legal. Olha só que oferta, cara. Praticamente você tá levando aí a câmera de ré de brinde, né? Exato. É o custo, né? O preço que nós pagamos. Olha, eu tô abrindo isso pra vocês, hein? Vai um monte de falar, mas lá na China, no site da China, é mais barato, é 20 reais. Eu sei que tem. Só que as nossas câmeras de ré são em HD. Parece que não. Ah, não, mas as câmeras de ré são tudo iguais. Não é. Inclusive, se tiver alguém aqui que já veio na nossa loja, já comprou e eu já expliquei a diferença, comenta aí. Já comenta aí no vídeo. É importante pra falar. E outra coisa que a gente sempre fala aqui no vídeo, né? Nem sempre o melhor preço é o melhor negócio, tá, gente? Fica ligado nessa dica aí. Nem sempre o preço mais baixo é o melhor negócio. Verdade. É importante você tá comprando aqui numa loja que tá mais, como eu disse, há mais de 8 anos. Todos os produtos nossos com garantia de um ano. E você sabe o quê? Não é à toa que o Beto tá aqui, porque ele sabe que a gente procura dar um atendimento bem transparente pro gente, falando a verdade. Tudo com garantia. Todos os produtos têm um ano de garantia. Beleza? Vamos pro próximo aqui, ó. E aqui, ó, exatamente você quer um aparelho MP5, mas quer uma tela maior, tela de 7 polegadas. E é importante. O pessoal tava cobrando, poxa, mas você só tem essas marcas aí que eu não conheço, eu nunca ouvi falar, fui atrás de marca boa e com preço bom. Então eu trouxe TwinCam. Hoje é uma das melhores marcas de multimílias que tem no mercado. Então ele tem toda a linha completa, eu vou mostrar outros modelinhos logo, logo. Mas esse aqui é pra você que quer economizar. Tela de 7 polegadas, espelho Android, iOS, Bluetooth, rádio FM, entrada USB, auxiliar, completinho. E detalhe, aparelho que espelha tanto Android como iOS. Só deixar uma ressalva, você que utiliza iOS, ele espelha até o iPhone X, tá? Se você utiliza iPhone 11, 12, 13, tem que ser aqueles modelos que já tem o sistema Android. Então é colado daqui a pouquinho. Mas até o iPhone X, mesmo com a última versão do iOS, ele vai funcionar perfeito. É isso aí. Preço de 480 reais, que eu tinha feito de uma outra marca no nosso último vídeo, fazer por 420 reais. Uma marca superior com preço mais barato, né? Superior, mais baixo. E aí detalhe, aparelho com uma excelente qualidade de resposta, tá, Betão? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aparelho, ele é um MP5, mas ele tem uma resposta muito rápida, tá vendo? Você pega uns outros MP5, você vê que aquele USB arrastado, aquele touch arrastado. Aqui não, você viu que é imediato. Tela em HD. Então assim, ó, mesmo sistema de espelhamento. Espetou o cabo, a tela do seu celular já vai aparecer aqui. Preço, 420 reais. Quer levar pra câmera, 450 reais. Beleza. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, um dos maiores sucessos aqui. Toda vez que eu gravo, esgota aqui na loja, que é esse aparelho de multimídia aqui. Gente, ó, sucesso total. Vamos lá. Isso, eu vou tirar essa aqui pra poder, um mais fácil pra explicar. Vamos pra cá, Chefão. Essa aqui é uma multimídia com sistema Android. Ou seja, essa aqui você não vai precisar ficar fazendo espelhamento. Uma vez que você rotina a internet com seu celular pra cá, e aí não importa se é um Android ou um iOS, você já vai usar os aplicativos todos direto nela. E qual é o importante? Essa aqui ela tem uma excelente configuração. 2GB de memória RAM, 6GB de memória interna, GPS offline integrado. Por quê? Às vezes você acha umas opções até um pouco mais em conta, mas com apenas 1GB de memória RAM. E aí não vale a pena. É uma multimídia que você vai ter dor de cabeça, vai travar. E aqui a gente vem de solução, não dor de cabeça. É isso aí. Inclusive mostrar pra vocês aqui, ó. Ela é igual um celular, ela já vai vir com alguns aplicativos instalados, com o próprio Google Maps, YouTube, Google Chrome. E uma vez você rotinou a internet do seu celular pra cá, você vai poder baixar o aplicativo que você deseja através da Play Store. Ela tem o GPS offline, que é aquele Y-Go, que não precisa usar a internet, já vem com as anteninhas aqui. Tudo certinho. Preço? Olha, pra quem viu nesse último vídeo, de R$850,00 eu vou fazer a R$770,00. Isso mesmo. R$770,00. Mas eu quero levar com a câmera de ré. Mesmo esquema, R$30,00, R$800,00 com a câmera de ré. É importante, tá? Eu tenho mostrado pra vocês aqui, só os aparelhos, mas a gente trabalha também com todas as molduras, todos os sistemas de conexões original. Então, não importa se o carro é um carro mais simples, carro mais antigo, carro mais novo, chama a gente. A gente faz o seu orçamento com todas as molduras, todos os sistemas de conexão, pra você não ter surpresa nem dor de cabeça na hora de instalar. Certo? Esse aqui é outro produto também, muito top. Presta bem atenção nessa dica aqui, gente, ó. Isso. Hoje, esse é o nosso sucesso de venda. Antes era o nosso irmãozinho aqui, o Mais em Contra, só que hoje os clientes têm procurado uma que tem de melhor tecnologia, marca mais bem conceituada. E hoje é a Twin Cam. Ela basicamente vai ter os mesmos recursos. É esse que tem o tomo de voz? Isso. Olha o Betão já estragando a surpresa. Olha o Betão, já está se antecipando, ó. Então, o legal dela é que ela também já vai vir com alguns aplicativos instalados, como YouTube, Spotify, Waze, YouTube. Você viu que a qualidade de resposta dela é bem rápida. E é importante, uma marca hoje muito bem conceituada no mercado, Twin Cam. Inclusive, a mesma autorizada que presta suporte pra Twin Cam também. Porque é pra você ter certeza que você está levando um produto de qualidade. Configuração, 2GB de memória RAM, 16GB de memória interna, Android 10. Mas qual é o grande diferencial dessa plataforma? Como o Betão falou, comando de voz. Comando de voz, você vai conseguir controlar toda a sua multimídia sem precisar tocar na tela. Faz uma diferença absurda. Exato. Muitas vezes você está na estrada dizendo a 80, 90 por hora. De repente você quer mudar a música. Você quer de repente abrir o GPS pra você perder uma saída lá de onde você precisava sair no caminho ali. Você vai fazer tudo isso sem precisar tocar na tela, sem precisar tirar a sua atenção do volante. Vamos mostrar na prática, Betão? Bora, bora. Então você está lá, de repente você quer ver o YouTube? Abrir o YouTube. Não, Felipe, eu preciso do GPS. Abrir navegação. O chip é pra baixo não? Felipe, eu quero a rádio. Abrir rádio. O chip é pra cima, né? Próxima estação. Estação anterior. Fechar rádio. Cara, genial, cara. Deixar o like no canal do Beto. Aí, ó, é com vocês. Aí não é com a multimídia, é com vocês. Eu vou deixar programada aqui a coisa. Então o legal é que é uma multimídia que ela tem alguns recursos a mais, uma marca mais bem conceituada. E vou falar o que importa. Preço. Essa é uma multimídia que eu estava vendendo a R$1.150. Inclusive muitos vão estar vendo, eu vendi esse preço. Não, não fiquem bravos comigo. Mas o patrão fez a promoção, a gente foi atrás e conseguiu um preço melhor. Vamos fazer ela hoje a R$1.150. Vamos tirar R$100. R$1.150. Eu quero levar com a câmera de ré. Como faz? R$1.080. Você vai pagar os R$30 do custo da câmera. Aqui a gente não tem pegadinha, não tem surpresa. A hora que a gente chega aqui. E é importante, tá? E tá passando esses preços. São os preços avisos, mas você quer parcelar também. Pode ir até a loja. Aqui a gente tem o sistema de parcelamento aqui na loja. A gente parcela em até 10 vezes. Tem a taxa no cartão. Mas isso a gente negocia, tá bom? Tá ótimo. Aqui do lado dela, Twin Can também, mas com uma tela maior. Você quer, de repente, ter uma tela maior no seu carro. Tela de 9 polegadas. E ela tem um design diferente, né? Exato. Ela tem um layout um pouquinho diferente. Exatamente pelo quadro da tela ser maior. A gente também tem todas as molduras. Sistema de fotos pra todos os carros. Mas vamos falar do preço do PED. Independente do carro que você utiliza, o PED é o povo fazer a R$1.450. R$1.450. Gente, ela também tem comando de voz aí. Exato. E aí, Bertão? E aí, muita gente fala. Pô, Felipe, você mostrou várias marcas, tá legal? Mas e arco? Deixou trabalhar com arco? Nunca. Aqui, ó. Jamais, né? Essa aqui é uma das melhores marcas no mercado. E é importante, eu tenho a linha completa, a linha mais nova da Icon. Que é a linha Core. Que ela vai ter as mesmas configurações que essa TwinCam. 3GB de RAM, Android 10, comando de voz. E eu tenho a linha mais nova hoje da Icon. Que o pessoal tem procurado bastante. E aí, a gente quer, de repente, um produto hoje que tem de melhor de configuração. Linha Proto. E aí, eu tenho os dois modelos. A Proto 3G. Que são 3GB de memória RAM, 22GB de memória interna e processador Octa-Core. E eu tenho essa aqui, que é a grande novidade. A Proto, a linha 4G. Essa aqui, ela, você vai ter 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna, processador Octa-Core, comando de voz e o grande diferencial. Essa aqui, você já consegue colocar o chip do seu celular direto nela. Ela tem entrada pra você ter um chip 4G. Então, você não precisa ficar mutilando na internet. Preço. Não vou falar preço do Icon. Quer saber preço? Chama a gente. Informa o carro que a gente vai passar tudo certinho em questão da Mulu. Conexão pra você não ter surpreso. A gente também tá com promoção na linha Icon específica, sabe, Betão? Que é aquela plataforma X-Droid, 8.8. São aquelas do cliente que é uma multimídia, mas com o designer original do carro. Tem muito cliente que ainda vai procurando. Poxa, mas eu queria um desenho original do carro. A gente também, vários modelos. Se você quer um modelo específico que o seu carro chama a gente, o cliente tem também. Tá com preço muito bom. Beleza, Antônio. Pessoal, então é isso. Não precisa pensar duas vezes. Quer deixar o seu carro top? Desculpa, Gabriel. Não precisa pensar duas vezes. Quer deixar o seu carro bem equipado, com garantia, numa loja de confiança, que você vai comprar tranquilamente. Ó, Multimedia Store, tá? Rua Santa Efigênia. O endereço, Felipe? Número 180, é logo de cara. Você vai chegar no 180, você vai ver a nossa loja primeiro. Vai estar eu aqui, ó, com as treças aqui, ó. Não confundam. Vai estar o Fernando, o Quinha também, ó. O Fernando, o careca, tá? Sete. Sete. É isso aí, né? Chama a gente, deixa o Mike aí, deixa de se inscrever no canal. E a companhia no Instagram também, que agora a gente tá voltando firme no Instagram, postando sempre novidades. É, uma oferta é melhor que a outra no Instagram, né? Exato. Vem pra loja, se inscreve no canal. E obrigado aí, galera, pelo preginho. Oi, o Fernando. Oi, o Bertão, obrigado, hein?